Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Gente, acontece o seguinte, algumas pessoas estão me perguntando como que elas não estão recebendo as notificações de quando eu posto algum vídeo, né? Então, a pessoa, ela é inscrita no meu canal e, consequentemente, ela recebe as notificações ou deveria receber as notificações de quando eu posto algum vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês como que acontece, o que é preciso fazer na hora de se inscrever. Quem se inscreve pelo computador é de um jeito, quem se inscreve pelo celular é de outro. Eu estou aqui no canal da Tatiana Lobo, né? Eu gosto muito dela, acho ela linda. Mas aí eu quero tentar ajudar as pessoas. Então, como que eu faço? Eu me inscrevi, ok? Aí, aqui nessa bolinha, eu vou clicar e vai abrir essa janela. Então, aí eu venho nessa opção, a câmera não está focando, né? Aqui, eu venho nessa opção e seleciono e salvar. Pronto, já estou inscrita e eu vou receber todas as notificações do vídeo dela, né? Dos vídeos que ela postar. Então, esse modo aqui, que tem essa bolinha do lado, aqui, é para quem vai se inscrever no computador. Então, vamos lá ver como que acontece para quem se inscreve no celular. Então, gente, eu estou no celular e vamos fazer de conta que eu não me inscrevi no canal da Tatiana. Então, eu venho aqui e me inscrevo, beleza? Aí, aqui no celular vai aparecer esse sininho e eu tenho que clicar nele. Sendo assim, automaticamente eu vou receber as notificações do canal dela. Então, gente, vocês viram aí que não é nada difícil, é super comum, né? Creio que a maioria das pessoas saibam como que isso acontece. Mas, como eu falei, eu recebo pedidos e dúvidas de pessoas que não entendem o porquê que elas não recebem as notificações dos meus vídeos. Então, fazendo dessa maneira, certamente, as pessoas que se inscrevem no meu canal ou em qualquer outro canal vão receber aí as notificações. Então, o vídeo era esse. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Obrigado.